Salve, salve, guys! Como é que vocês estão? Tudo de buenas? Hoje estamos aqui com o lançamento do nosso querido Tekken 8 aí, fornecido pela nossa querida Bandai Namco aí. Muito obrigado, Bandai, muito fornecido aqui pra gente estar jogando o acesso antecipado, o game, a gente jogando o acesso antecipado e no dia do lançamento a gente vai estar postando aqui no YouTube, tá? Então vamos começar aqui a campanha, o nome da campanha é História ou Despertar das Estrelas, vamos lá, vamos dar início a campanha aqui, capítulo 1, vamos ver aqui o capítulo, vou voltar iniciando, capítulo 1, Estrelas Malignas Colidem, eita, e aí já começa um lugar bem bonito, né, mano? Vamos ver, 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 exército rebelde, exército rebelde, olha o homem aí, O jogo tá bem bonito, hein, velho, tá bem bonito, Detalhe das roupas ali, E aí O que é isso? Tô louco, e me deu um atupeito fantasma ali rapaz oi, é ele aí oi, é ele aí oi, você quer de mim? ixi, mano isso aí tá bonito, hein e esse personagem tão bonito, hein é tudo Oroca da... Kaza-ma-jim... ...dama-re! ...dama-re! Apelar então, né? ...dama-re! ...data-me-data! Para apelar, né? ...data-me-data! ...data-me-data! Obrigado. 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 Muito obrigado a todos Um forte adate Valeu, valeu Tchau